Música Vai mamá, vai mamá, o OVN e o Marim Vai mamá, vai mamá, o OVN e o Marim Vai, vai, vai mama, o smiles e o marinho Mamadireita,死 a porra, você vai chegar malora Mamadireita,死 a porra, você vai chegar malora Mamoro, mamoro, bom, você vai chegar malora Mamoro, mamoro, moro, você vai chegar mamoro Mamoro, mamoro, moro, bem, 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 direitinho Mamoro, mamoro, moro, bem, 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 direitinho Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Essa é a solidade pura, com ela faço loucura Uma noite de prazer, chama ele, chama ele pra fudir Quem não, quem, quem não mamou, agora vai mamar Quem não, quem, quem não mamou, agora vai mamar Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Vai mam, vai mamar, o VN e o Marim Vai mam, vai mamar, o VN e o Marim Mamoros, mamoros, moro Você vai chegar mamoros Mamoros, mamoros, moro Bem, 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 direitinho Mamoro, mamoro, moro, bem, 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 direitinho Mamoro, mamoro, moro, bem, 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 direitinho Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Vai mam, vai mamau, mamau, o VN e o Marim Essa é a solidade pura, com ela faço loucura Uma noite de prazer, chame ele, chame ele pra fudir Quem não, quem, quem não mamou, agora vai mamar Quem não, quem, quem não mamou, agora vai mamar Quem não, quem, 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 quem Quem não, quem, 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 Obrigado.